Música Graças ao trabalho dedicado de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, 16 pinguins conseguiram voltar ao mar. Os animais são da espécie pinguim de magalhães, originários do sul da Argentina, e ficaram encalhados aqui no litoral do Paraná, depois de se deslocarem em busca de alimento. Com os pinguins, em especial, esse ano nós tivemos uma aglomeração de encalhes de animais muito debilitados no mês de junho. E foram chegando indivíduos, no mesmo dia, por exemplo, nós tivemos 21 encalhes de animais vivos debilitados, e no total foram 50 animais que chegaram para o atendimento no centro de reabilitação de fauna aqui do centro de estudo do mar. E entre esses animais, infelizmente, muitos estavam muito debilitados e acabaram vindo a óbito, mas nós tivemos a alegria de continuar o atendimento de 16 animais que puderam ser reabilitados. Foi realmente um momento histórico para o nosso grupo de trabalho, porque foram 16 animais soltos ao mesmo tempo, e é muito gratificante quando a gente consegue atender um animal que chega completamente debilitado aqui na nossa costa, e nós temos a oportunidade de devolvê-lo saudável ao ambiente natural. De acordo com a pesquisadora, a soltura destes animais precisa seguir rígidos protocolos. Foi o que aconteceu. Os pinguins receberam uma série de cuidados, e após serem identificados por um microchip, puderam retornar à natureza. A grande maioria dos pinguins, quando chegam aqui para nós, debilitados, eles estão hipotérmicos. Então, o primeiro atendimento é estabilizar os padrões de respiração, batimento cardíaco, temperatura corporal, né? Essa é a primeira sequência de ações que nós temos que executar, dar conforto térmico e estabilizar os parâmetros vitais desse animal. Depois que esse animal passa um período na estabilização, que seria como a nossa área de emergência, né? Dentro do centro de reabilitação, ele passa e já consegue ficar mais tempo de pé, já não está mais prostrado, né? Já tem uma certa reação comportamental. Nós passamos esses animais para um período intermediário, entre um atendimento mais fechado, né? E um atendimento mais nos recintos mesmo, para que ele possa começar a se alimentar sozinho, e a nadar, a deslocar, a interagir também com os outros animais. Então, a gente tem todo um protocolo mesmo, né? De atendimento e de desenvolvimento desse atendimento, até o momento onde os pinguins começam a ser treinados para ser devolvidos. Ou seja, a gente coloca, inclusive, peixes vivos no ambiente natural, a gente coloca alguns desafios para eles dentro do recinto, para treinar a natação, para treinar o deslocamento. E quando eles realmente estão aptos para a soltura, a gente faz o procedimento. E você também pode ajudar. Caso encontre um animal marinho morto ou debilitado no litoral do nosso estado, entre em contato pelo 0800-642-3341. Legenda Adriana Zanotto